Música Amado e amada de Deus, hoje dia 4 de dezembro, domingo. Nós estamos no segundo domingo do advento, hoje mais uma vela da coroa do advento é acesa. E que bom, que bom podermos estar aqui, essa luz que é Jesus está se aproximando de nós. Este tempo em que nós vivenciamos, vivenciamos através da liturgia, da Santa Missa. Meu irmão, não viva a tua fé cristã sem participar da missa. Eu sei que muitos gostam de assistir o programa e, nossa padre, me ajuda muito. E eu fico muito feliz, feliz porque Deus pode falar com você através deste programa. Mas tem um momento que Deus habita dentro de você. E esse é o momento da missa. Deus deixa de estar aqui para estar aqui. Quando nós comungamos do pão eucarístico. Então vá participar da missa. Faça esse teu esforço de vivenciar esse tempo do advento. Eu falo que o tempo do advento, ele nos ensina tanto. E por que ele nos ensina tanto? Porque ele nos remete ao momento em que nós ainda estamos no vazio. Nós ainda estamos na escuridão. E quantas vezes nós vivemos situações assim, onde ainda não temos o que desejamos. Onde nos sentimos ali na escuridão porque nos falta uma luz. Vivenciar o tempo do advento é poder perceber que em algum momento o vazio será preenchido e a escuridão será iluminada. Então vamos ouvir o evangelho de hoje de São Mateus capítulo 3 versículos de 1 a 12. João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes, raça de cobras venenosas, quem vos ensinou fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que promovem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filho de Abraão. O machado já está na raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Essa palavra é uma palavra muito bonita. Não vou conseguir falar de tudo que a liturgia de hoje apresenta, até porque o nosso tempo aqui é bem curtinho. Mas eu quero pincelar alguns pontos, né? Uma das figuras mais importantes do tempo do Advento é o João Batista. É aquele que foi, que preparou os caminhos do Senhor. É aquele que anunciava que o tempo estava próximo, né? Olha, o tempo está acabando, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos, convertei-vos. João, e é tão interessante porque é apresentado um pouquinho de quem é esse João? Que personalidade até um pouco estranha, né? Alguém que vai morar no deserto, alguém que se veste de roupa de pelo de camelo, né? Usa um cinturão de couro nos rins, comia gafanhoto e mel, né? Quem? Quem é esse João? Não é alguém grandioso para que as pessoas fossem até ele confessar os pecados e ser batizadas por ele. Entende? Aquele que, numa simplicidade, numa humildade, mas era a boca de Deus. Era um instrumento de Deus, né? Falava de uma forma que as pessoas se convertiam e desejavam mudar de vida. Desejavam se preparar para aquele que iria vir. Porque ele fala, olha, não sou eu, eu vos batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Né? Então ele apresenta esse Messias. Olha, espera que ele vai vir. Não é conto da carochinha, não. Ele virá. E você será batizado com o Espírito Santo. Mas posso te dizer, Você não espera de braços cruzados. Não espera no pecado. Mas espera já produzindo frutos que promovam a vossa conversão. Gente, essa pequena frase é muito importante para nós. Porque tem muita gente querendo esperar no pecado. Tem muita gente querendo esperar a graça de Deus de braços cruzados. E eu preciso esperar promovendo frutos de conversão. Ou seja, quais frutos que vai mostrar a minha conversão? São o perdão, a misericórdia, a caridade, o amor. Tudo isso. Então eu preciso já ter esses frutos que vai promover a minha conversão. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai. Não é só falar, Jesus, eu te amo. Eu sou católico, né? E aí a gente vê aquelas pessoas que falam, Ah, não, eu sou católico. Mas eu não sou praticante. Meu irmão, você não é nada. Porque não existe católico não praticante. Você deveria se sentir envergonhado de falar isso. E por que eu digo envergonhado? Porque uma vez que você é católico, Quer dizer que você conhece o amor de Deus E você vive o amor de Deus. Agora, você dizer que você é católico, Então você conhece o amor de Deus, Mas não vive o amor de Deus? Não tem essa intimidade com Deus? Não. É a hora de mudar, É a hora de produzir frutos de conversão. E aí a primeira leitura, né? Vem nesse movimento de espera mesmo. Esperando aquele que vem. Mas espera com fé, né? Com esperança do melhor. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Gessé. Então você pensa ali um tronco, né? Aí quando nasce... Imagina, é quando às vezes acontece de cortar a árvore no tronco. De repente, nasce uma haste. Você olha e fala, Meu Deus, morreu, acabou, né? Não tem mais árvore. De repente, nasce uma haste. Né? E é isso que a primeira leitura está dizendo. E dessa haste ainda vai surgir ao rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Lógico que aqui já está apresentando Jesus, né? Esse Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de discernimento. Ele não julgará pelas aparências, né? Que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer. Aqui a primeira leitura é a apresentação de Jesus. Né? O Salmo responsorial. Nos seus dias a justiça florirá. E é tão gostoso quando a gente já vive essa graça de Deus, porque a gente sente florir essa justiça. Quando a gente vai para a segunda leitura, e é importantíssima essa segunda leitura, porque olha o que São Paulo está dizendo. Olha, irmãos, tudo que outrora foi escrito, foi escrito para a nossa instrução. para que pela constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. E eu preciso olhar para essa palavra, né? E entender que essa palavra me orienta. Essa palavra foi escrita para a minha instrução. Agora, é importante eu também entender que muitas pessoas fazem uso errado da palavra de Deus. As pessoas que pegam ali um pedacinho ali e dali já querem tirar uma mensagem totalmente errada, ó, fuja dessas pessoas. Né? Às vezes uma passagem até fundamentalista. Né? Uma passagem onde... Aqui, ó, aqui está falando... Se eu for pegar pedacinhos soltos, eu vou conseguir provar, né? Que matar o irmão é a vontade de Deus. Né? Eu vou conseguir provar ali que... Que Deus quer a destruição de um povo. Entende? E tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Mas eu preciso entender, ler, né, o texto no contexto. Eu não sei se eu vou saber dizer a frase. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu leio... Eu sei que, assim, o texto fora de contexto forma um pretexto. É uma coisa assim, né? Se eu fiz errado, me perdoa. Mas... Mas em que sentido? Quando eu tiro o texto do contexto, eu crio uma realidade totalmente diferente e errada. Entende? Então, a palavra é para me orientar? Sim. Mas, ó, eu não vou pegar o pé da letra e eu vou precisar entender o texto no contexto. Eu vou precisar olhar para essa palavra e entender o global. Tem gente que usa a palavra para... Parece que Deus, ele é é cruel. E Deus não é cruel. Deus é misericordioso. Jesus tentou em todo momento mostrar Deus misericordioso. E tem gente que vai pegar as passagens bíblicas ali para mostrar Olha, Deus não vê a hora de né? De fazer o mal para você. De te condenar. E são pessoas que falam mais do diabo mais do inferno do que do amor de Deus da misericórdia. Não que não devamos não devemos falar Sim. Eu preciso entender que que o mal existe. Eu preciso entender que o inferno existe. Mas não podemos tirar o texto do contexto. A palavra é uma palavra que quer nos instruir e quer nos ensinar a fazer o bem não pelo medo de um Deus que vai me condenar. Mas ensinar a fazer um bem porque eu tenho um Deus que me ama tanto que ele não desiste de mim em momento algum. Que ele me perdoa quando eu erro. E que ele acredita que eu posso ser melhor do que eu sou. Você percebe que a gente consegue conduzir para o mesmo caminho mas de uma forma diferente. Então faça da palavra de Deus uma palavra de instrução sim para a tua vida. Ela não é uma palavra desatualizada. ela não é uma palavra que perdeu a validade. Não. Ela tem valor e ela é importante para nós. Então vamos rezar hoje. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Obrigado.